No acesso ao gramado, no túnel que vai dar acesso, e agora sim, cria essa expectativa para a entrada em campo lado a lado de Boca Juniors e River Plate, uma rivalidade histórica. Para muitos o maior clássico do mundo, um dos maiores clássicos do planeta futebol, do planeta bola, vem para o gramado no estádio José Maria Mineira, para o super clássico Boca Juniors e River Plate. Uma recepção digna de dois gigantes, para encerrar a temporada de torneio de verão na Argentina. E encerrar dessa forma, com casa cheia, com expectativa criada, com dois grandes times, dois grandes elencos para Libertadores da América, com brasileiros pelo caminho. E aí está a grande estrela da companhia, Carlitos Tevez, a grande contratação do futebol argentino na atual temporada. Estamos passando aqui, pelas caras, pelas expressões, Buffalini vai jogar o super clássico. Foguetório no céu, de Mar del Plata, temperatura divínica. Sorte ao árbitro, vacundo o tédio, mexe na bola o Boca, a partir de agora, Boca e River, River e Boca, super clássico nos canais, Mox Sports. E para o River Plate, e já vem o Escoco, passou o Borre também, bola para Nátio Escoco. Escoco abre no canto por ali, Borre está na área, vem Borre para finalizar. Vendo o soprão do Forte em Mar del Plata. Pete Martínez mais uma vez, a bola cai aqui por dentro, tem rebote ainda, vem Fernandes, bloqueio para cima dele, não rola, o de verão Fox Sports. Vai Espinosa para o cruzamento, é com veneno lá em cima. Bola, quase chegou para o Magadhã, e o Emanuel, mas é bom por cima também, estava por lá. Fica esperando a definição aqui, o Nandes, ele mete o pé na bola, aparece o Sarate. Opa, 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 o Goltz deixa a bola chegar para mim. O Benítez passou, hein, e passou bem, na verdade o Espinosa, não o Benítez. É Benítez está no banco de reservas. Buffalini buscando o fundo do campo para o cruzamento, não rola, poncio na cobertura. A bola de graça para o Borré, Nátio Escoco acompanha, aqui tem o Martínez. Vai o Escoco aqui no fundo, parte o Escoco contra o Magadhã, Magadhã bloqueia. Enso Pérez, arrisca contra Buffalini, é para o Fernandes que parte de frente, ele tenta buscar o Borré, impedimento. Foi para a rede, tudo bem, tudo bonito, tudo legal, mas o assistente, número 2, impedimento no Borré, no passe do Fernandes. Fernandes, fazer o corte ali, bem colocado o Montiel, mas o Tevez lutou pela bola com Enso Pérez e Pôncio. Ganhou dos dois, depois chegou o Martínez e cometeu a falta no Carlitos. Falta de Pete Martínez em Carlitos Tevez. Jogo tenso, né, olha lá. Ui, chamou atenção, agora escorregou, escapuliu. Pelo jeito, é o Pavão, é um aniversariante, vai Pavão! Não foi feliz, Argentina, e permanece assim. Unidade no ar, 91%. E vai para o ataque ali, o Nathus Koko, pode ser um bom lance, ele pede mão, ele pede mão no gols. Diferente, olha o Carlitos na área, vem bloqueio para cima dele, tem sobra com o Peruzzi, que já acionou por aqui o Espinosa, que vai para o cruzamento, na verdade um chute do Espinosa. Passa um pouquinho à frente. Pavão busca o fundo, sai cruzamento, consegue fazer o corte do Martínez, tem rebote, insiste o Nandes, Peruzzi. Aliás, Espinosa vem para o fundo para o cruzamento, o Pinola rebote. Lado no campo, e assim é legal, pelo lado. De novo por aqui, se manda de frente para tentar uma finalização, o Pavão! Está a fim de marcar no dia do seu aniversário. Com o Espinosa, Emmanuel Bas, Goats e Magadinha na área, como eu falei. Espinosa para bater o escanteio, é lá no tumulto, consegue se safar o ponzo. Boca Juniors, que é argentino, está dizendo que está assistindo aqui, mas não está entendendo muito bem o português, não. Tudo bem, olha, na medida do possível a gente fala um pouquinho mais devagar. A habilidade de contra-golpe, o Boca Juniors com o seu capitão, Carlito Serves. Sai um passe bonito por aqui, hein? E vai buscar o fundo, o Bufarini! Chute cruzado! Olha! Se o Espinosa acredita um pouco mais, poderia chegar nesse lance, hein? Mas esse lance mostra bem o que eu dizia da falta, né? O Tevez saiu para armar a joga. Fez o corte, ficou atento à reposição de Emmanuel Bas, que busca Carlito Serves, que encara também o capitão Ponziu. Passou o Tevez, sai o passe. Era para o Bufarini, hein? Vem nas cortes. Vai o Borre. Hum, o gol desapareceu. Borre tem a chance para o River Red! E a rede! Gol! É de Borre! E é gol do gigante River no Superclássico! No seu adversário, o River Plate é adversário do Flamengo no grupo 4 da Libertadores da América. E vai ali o Pavon, Tevez pede, pinou na corta! Ele tenta meter o lançamento e dá certo o lance ali com o Pavon, que vem para o cruzamento. Outra vez, Escoco no corte. Insiste o gol. Tico arrisca o chute! Iniciais. Enso Pérez. O passe é interessante por aqui. Vem Fernandes para tentar o chute! Poderia ter feito o passe. O Borre entrava na pequena área. Ficou reclamando com o Nátio Fernandes. Pítio Martínez mete o lançamento, o Fernandes entra por aqui. Vem a marcação para os sociais, mostrando que está conosco. Assistindo aí um adversário forte, potente do Palmeiras na Libertadores. Vamos com o Pítio Martínez! Passa perto demais do gol de Rossi! Vem Escoco mais uma vez. Magadhães estava na frente. Insiste o Pítio Martínez. Ele busca a participação de Nátio Fernandes. Vai Fernandes com desvio! Com desvio! O Fernandes faz o 2x0 para o River. Pítio Martínez aparece para bater o escanteio. Pinora está na área. Vai fechando o Rossi! Fechou tanto que quase virou o gol olímpico de Pítio Martínez. Por 2x2, estreou marcando o gol. Pítio Martínez partiu de frente. Cria-se a chance para o River Plate. Que lance espetacular! Vem Escoco! Rossi! Pegou! No Escoco que antes, num grande lance do Martínez, teve essa chance cara a cara com o Rossi, que teve tempo de recuperar-se, hein? O Farine. E aí é pelo lado do campo. O Pavon se movimenta. Sai o passe para o Perutti. Teves foi para a área. E Manuel Massa também entrou. Pinola faz o corte! Quase 17. Um grande alô a todos. E obrigado por curtir o Super Clássico. E observar um jogo interessantíssimo. Fernandes e fora! Arriscou o Sorine. Divide a parada. Vai Ramon Ávila. Ele abre o jogo do lado do campo. Onde está ali o Pavon. Para o Ávila! Pinola está para a frente. Pede escanteio ao Ávila. Mas, pelo jeito, não leva. Trama que começa com ele. Passa pelo Pavon. E termina com ele, Ávila. De novo. Vem aí o menino Maroni. Meia de articulação. Vamos ver. E aqui vem Borré. Ele para na abarcação de gols. Consegue tirar o Magalhã. Aoski. E vai Bufarini. E bota na roda o Boca. Vem Garnetto Stébis. Abertura com Pavon. Que vem no fundo para o cruzamento. Na área tem o Perutti. Pinola corta. Insiste Bufarini. No jogo, né, Mar? Estaremos, sim, amanhã ou hoje, Eugênio. É verdade. Logo mais, 23 e 15. A bola rola em Santa Cruz de la Sierra. Capitão, 30 metros de distância. Barreira no lugar. Carlitos Stébis autorizado. Ele vai para o lançamento, hein? Buscando o Pavon. O cruzamento é baixo, mas... Clássico, ora. Pela Cruz, sua primeira participação. O Rojas passou. Bora para ele. Vai Rojas por dentro. Bloqueio. Em cima de Fernandes. O que importa para ganhar do River em Libertadores é atitude. Atitude do Maroni. Grande lance. Escapuliu, mas ele tentou em cima. O que importa para ganhar do River em Libertadores é atitude. O que importa para ganhar do River em Libertadores é atitude.